Fala aí meus dinos e dinas, hoje eu estou aqui e hoje eu estou jogando Jurassic World Alive E agora vamos começar aqui a batalha, eu vou de Opocephalo aqui e o Uta Raptor já vai começar a me atacar Tá animado hoje, tá beleza, eu vou dar meu ataque mais forte nele Vai atacar o Uta Raptor Beleza, vai, vamos atacar, ih, deu bastante até, cara, mas não quer dar menos Tá, eu vou dar mais forte de novo, vamos lá, deixou com 1 de vida, agora é hora Ih, e agora, estou com pouca vida, mas eu vou dar mais fraco nele porque qualquer ataque que eu der nele vai morrer E ele morreu, agora eu odeio o cheiro do Zumbu Inferentário, eu acho que ele vai me matar, mas... Onde que ele vai? Não, ele matou Mas temos o Stego, o Stego não falha Beleza, vamos lá, vamos atacar com o mais fraquinho mesmo, só para começar de leve com o cara Para ver se ele vai apelar Vamos ter 300, bastante Diminuir a velocidade dele Agora eu ataco primeiro Beleza, agora dá uma modidação Ainda não matou, mas... Vamos esperar o ataque Ok, vai, deu bastante Agora, vamos usar mais fortão Matei Uhul Tá, beleza Ganhei, vitória do Stegossauro Agora vamos ver as coisas que eu ganhei Vamos lá Pelo que eu já estou vendo aqui, eu ganhei algumas moedas Moedinhas Iguanodonte E... Não sei falar esse nome não, mas é um Pteranodonte, entendeu? Um das famílias dos Pteranodon Zangtupir Terex Não sei se eu falei certo, mas... Agora vamos para a próxima fase O Ben está falando alguma coisa, mas a gente ignora, entendeu? Porque a gente quer fazer a batalha, não quer escutar blá 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 Agora vamos lá Eu já escolhi o Apatossauro, porque o Apatossauro é muito forte Tanquezão de guerra Fala todo o vídeo que aparece ele Fala que ele é um tanquezão de guerra Mas ele é, tem 2 mil de vidro Rapaz, o Velociraptor é forte esse aí Tá, beleza Vamos atacar Tirou bem pouquinho, imagina o que ia tirar mais Agora... Diminuiu o ataque dele Agora ele me deu 300 Eu dei 300 dele, né? Quase que eu confundi aqui Tá, beleza Agora eu vou dar o último ataque nele Aê, moleque Pessoal, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E se ligue no Instagram Vitor.Dino Espero que vocês tenham gostado Valeu Fui Falou Tchau 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 Tchau